Yeah! A co-senhora menina A co-senhora menina Na goiá, a boca, a doilei, a socheca Quero dizer moço, o paz Que vivam dos estados, ou lorum, baba, ou gul A deuda do novo evento, a deuda do novo evento Hoje o pai é melhor, vou vencer essa batalha Com a ajuda de seu povo, peço licença, vovô Eu peço licença, vovô Camaradinha, vamos embora Vamos embora, camarada